Eu já mostrei muitos mistérios aqui no programa, tá? O grito do leão, a voz dos antepassados em nós, são grandes mistérios mesmos. E esses grandes mistérios visam mudar a nossa vida, o poder das palavras. A Bíblia diz que quem bem utilizar o poder das palavras comerá dos seus frutos. Então a gente tem que aprender a utilizar o poder das palavras para mudar a vida. Existe poder em nossas palavras. Como utilizar esse poder? Então eu lancei aí o grito do leão, lancei vários rituais de bênção através do poder das palavras. E agora vem a voz dos anjos. A voz do anjo, o grito do leão é quando você tem uma energia nas palavras. Eu provo que essa energia, ela apresentou-se em Jesus. Jesus falou que as ovelhas dele iriam ouvir a sua voz. O lobo não escuta a voz, mas as ovelhas escutam. Então, Cristo centralizou na voz um tipo de código de grupo, código grupal. Então, quando nós falamos, fala eu e fala uma multidão comigo, chamado grito do leão. Os príncipes é quem mais usam esse poder, esse poder da voz. Então você dá uma olhadinha aí, o grito do leão, Joilson de Assis. Eu estava olhando, muita gente achou interessante, mas muita gente não pegou esse grande mistério, uma informação privilegiada que pode mudar a sua vida. É o grito do leão, a voz dos antepassados em sua voz. Agora, vem aí a voz dos anjos. Algumas pessoas, elas têm voz de anjo. Não é só porque é bonita. É como se houvesse uma genética em nós, E, de alguma forma, alguns de nós manifestam uma voz de anjo. Isso aparece muito em cantores, que, através de sua voz, conseguem dominar multidões. As pessoas caem, as pessoas se desmaiam com essa voz de anjo. Voz como de Michael Jackson, como daquele cara do Scorpion, ele traz como se fosse uma voz de anjo. E daquela menina Sarah, também, ela traz uma voz de anjo. Essa voz de anjo, ela não é só bonita, ela é encantada, como voz da sereia. É. Ou seja, é como se algum tipo de DNA existisse dentro de nós, chamado voz de anjo. A voz do leão, o grito do leão, Ah! Ah! Ela é um tipo de voz de encantamento. Mas ela abrange os antepassados. Ou seja, eu posso falar com o tom do meu avô, bisavô, tataravô, e misturar os tom. É. E, principalmente, príncipe. Hoje, com o advento da internet, podemos perceber isso de cara. Basta um site, ou um vídeo, com uma pessoa que tem a voz do grito do leão, e essa pessoa reúne bilhões de pessoas. E, mas os antigos, já percebiam, não somente o grito do leão, como a voz dos anjos. Ou seja, crianças que já nascem com a voz de anjo, Cristo fala que o domínio de arrebanhar está na voz. Ela diz, ele diz, o lobo não escuta a minha voz, mas minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E diz mais, vocês não me entendem, e vocês não me escutam, porque vocês não são minhas ovelhas. estão mostrando que existe um tipo de agregador, uma voz de domínio. E essa voz de domínio chama-se grito do leão. É, grito do leão. O jeito de falar, o som, existe uma ligação entre a pessoa. quando você gosta da voz da pessoa, segundo análise, os casais que mais sobrevivem no amor, são aqueles casais que gostam do cheiro e da voz. Quando a mulher, o homem, gosta do cheiro da outra pessoa e da voz, então, psicologicamente, esse casamento tende a ser mais duradouro. É, e tudo, segundo o próprio Cristo, o domínio e o agrupamento está na voz. Se alguém ouvir a minha voz, porque ele não disse, se alguém me ver, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, ou seja, quem abre a porta do seu coração é a voz. Ah, 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 então, vamos lá. O grito do leão foi inédito. Muita gente gostou, quem pegou, quem não pegou, ficou... É, é, já tem pessoas que eu trato tanto, eu digo, muda esse tom de voz, mulher, muda esse tom de voz, homem, porque o cara fala assim, porque assim, se, será que vai dar certo, aí, Ave Maria! Pem! Pum! É, uu! É, meu amigo do céu, Ave Maria, crente aos padres, isso derrota qualquer pessoa. Olha, assim, é, eu não sei, né, tomara que dê certo, aí, é, Virgem Maria, crente aos padres, todo poderoso, é, já tem voz, gente, que até mandando a gente se lascar, a gente gosta. É, hum, então, a voz que agrega, a voz que junta, está tudo na Bíblia. É uma voz que chama, João Batista era uma voz que chamava no deserto. Não é só questão de bonito, é questão de energia mesmo. mesmo, é, assim, é, aí, você dá uma olhadinha naquele cara do Scorpion, aquele cara, tem voz de anjo, né, tem, bom, 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 e ele, não, 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 gente, aquele cara do Scorpion, assista o Scorpion para você ver, aquele cara tem uma voz de anjo, se eu não me engano, ele é alemão, né, ele deve ter pacto, alguma coisa, a voz daquele cara é uma voz de anjo, a voz daquele cara, daquela menina que cantou com Mercury, a voz de Sarah, como é o nome, Sarah, Sarah que cantou com, né, é, é, fantasma da ópera, né, é, a voz do cara, o cara vai, bem, até aí entra a guitarra no momento, bem, 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 ah, olha, você não está pegando a profundidade do que eu estou falando para você, que a voz transmite a tua alma, a voz é espírito, o seu espírito está na sua voz, é, a voz dele é linda, pastor, é linda, e aí quando juntam aquela guitarra, bem, 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 aí o cara parece que está no céu escutando o anjo cantar, da onde vem o grito do leão, o grito do leão vem da terra, o grito do leão vem do DNA aberto, eu posso falar com a voz do meu pai, da minha mãe, minha avó, bisavó, tataravó, baravó, berebó, barabá, beribá, barabá, beribá, beribá, eu posso falar com a voz de Chiquinho, eu posso falar com a voz do Frei Lourenço, eu posso falar com a voz de antepassados, que eu nem sei que existiram, é o grito do leão, Deus fez tudo através da voz, a voz não é apenas palavras, mas uma emanação de energia, é uma emanação de energia, o que mais mexe com a água é o som, e você é a água, aí tem também aquela Sara, como é o nome? Sara, que ela cantou com aquele, cantou, que era casada com ele, o fantasma da ópera, aquela mulher tem voz de anjo, eu estou dizendo para você, que literalmente, essa segunda parte da voz de anjo, seria aquele DNA que foi alterado pelos anjos, é, a voz de anjo, ela traz um domínio incrível, vejo os grandes ditadores da terra, e eles falando, o maior deles é o cara da Alemanha, eu já escutei ele várias vezes, e ele encantava a multidão, no filme A Múmia, a múmia encanta os seguidores dele, e os seguidores começam, Múmia, 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 os príncipes têm esse poder, os príncipes têm essa capacidade, de encantar as pessoas, através de suas vozes, sejam eles políticos, pastores, cantores, eles hipnotizam, são encantadores de serpentes, é, eles usam o grito do leão, e usam a voz dos anjos, a voz do anjo, sussurrou no meu ouvido, é, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, a voz do anjo, sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, eu já escuto os teus sinais, que tu viria em uma manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, aí, por isso que no mundo dos sonhos, falta de voz, é falta de poder, voz potente, poder, da onde veio a voz dos anjos, são assuntos que você não encontra na internet, o grito do leão, você encontra codificado, alguém fez o grito do leão, o desenho, o leão, e quando ele grita, os antepassados dele gritam, quem assistiu aquele desenho, como é o nome do leão, o rei leão, o rei leão, o pai dele morreu, aí ele teve contato com o pai dele, e o pai dele ensinou ele a gritar, mas ele não conseguia gritar, ele, uau, uau, é mais na hora que ele acertou a voz, uau, uau, quando ele gritou, os seus antepassados, os leões avós, bisavós, tataravós, gritaram junto, uau, e aquele grito, afasta as hienas, dá poder para ele, dá força para ele, gente, isso é um código, isto é um código, isso é um código, é, você tem esta capacidade, se você me entender, você poderá usar, para o bem, essas informações privilegiadas, eu falo isso há dois anos, as pessoas não se acordaram, grito do leão, voz dos antepassados, raízes, é, grito da sereia, quem canta, os marinheiros, eu não sou marinheiro, sou capitã, sou capitã, sou capitã, ala, ala, bamba, eu queria saber, como era o nome daquela cantora, Sara, que cantou com aquele cara, que é, parece que é espanhol, é brasileiro, é, é, a fantasma da ópera, como é o nome dele, como é o nome, é Sara, Sara não sei o que lá, Sara, hã? hum, eu vou saber agora, tá, eu vou te dar a dica de Michael Jackson, vou te dar a dica de, é, é, Elvis Presley, tudo tinha o grito do leão, e a voz dos anjos, ó, cantora, cantora, da música, música, é, fantasma, fantasma, da ópera, é, é Sara, Sara, abaixa da égua, não sei de que, deixa eu ver, Sara, deixa eu ver aqui, é, Sara Bridgetman, essa mulher, que ela foi esposa de, como é o nome, o marido dela era, aquele que era bonitão, como é o nome dele, é, é, fantasma da ópera, o marido, e o ex-marido, cadê o ex-marido, André, o Leila Weber, não, é, é, é um, parece que é brasileiro esse cara, é, é Sara Bridgetman, essa mulher, ela tem a voz de anjo, é, ela é a voz de anjo, hã, então, eu vou, lançar, olha, Grito do Leão, voz dos antepassados em você, é, como é o nome do marido dela, não, o marido dela era outro, era ela e um outro bonitão lá que cantou, é, é, é Sara Bridgetman, aquele cara, é, do Scorpion, aquela, aquele cara tem a voz de anjo, aí quando você bota uma guitarra, vai subindo, você vai viajando, vai do céu, aquele alemão tem algum treco treco, é, então, a, essa voz de anjo, ela faz porta do domínio, ela vem geneticamente, vai anotando aí por favor, voz de anjo, voz de anjo, a voz do, ela vem genética, quem vai anotar, genética, ela vem invocada, ela vem pactuada, qual é a origem da voz dos anjos nos homens, seria quando os homens, as mulheres transaram com os anjos, mais ou menos, olha, assunto interessante pastor, que maravilha, nunca ouvi isto, apoio ova, ova, sabe o que é ova? ova, não, era, era, era um outro cara, era, era um espanhol, é, a voz do anjo, genética, invocação, pacto, exato, exato, então, a, o que que a voz do anjo faz? ela faz basicamente o que o grito do leão faz, só que ela, ela abrange mais, abrangência no lado espiritual, é, a voz do anjo vem pela genética, invocada e pactuada, exato, a origem da voz dos anjos nos homens, origem, quem acertar eu tiro o meu chapéu, eita que eu estou todo arrepiado, uuuh, origem, uuuh, da voz, isso tem pastor, voz dos anjos nos homens, isso tem político, tem até em ladrão, é, é, a voz de anjo, é, a voz de anjo não é só para cantar, ela é para falar, ela é para dominar, esses grandes dominadores, todos eles tinham voz de anjos, ou voz de leão, é, quando eu toco, tocar da boca, quem é que eu acertar? é, a origem da voz dos anjos nos homens, é, ótimo, é, essa voz de anjo, é, qual é a origem dela? Será que, foi quando as mulheres transaram com os anjos? hum, peraí que a gente já vai para o sonho, tá? Eu estou só adiantando isso aqui, para a gente ir para os sonhos, hoje tem culto, à noite, ou pode ser, dá essa, pastor Lúcifer pode dar essa voz, está chegando perto, está chegando perto, da onde veio essa voz? Lúcifer pode sim dar essa voz, se ele der essa voz, o rock foi criado por um pacto, a origem do rock não foi guitarra, a origem do rock foi, é, violino, e o cara era um, estava bêbado, no cabaré, chamado Taberna, e apareceu um cara lá, e disse que poderia dar a ele notas, que ninguém saberia, e ele dominaria tudo, ele faria qualquer pessoa chorar, e esse cara pactuou com esse ser, e ele criou o rock, e ele, você depois, você dá uma estudadazinha, e você vai ver que ele criou notas, que até hoje, os músicos tentam fazer, mas não conseguem, e ele fazia qualquer pessoa chorar, fazia a pessoa dar o dinheiro, fazia a pessoa desmaiar, só com as notas, essas notas que você vê hoje na guitarra, que nem essa do Scorpion, que é maravilhosa, e aí, ele fazia no violino, e ele ficou podre de rico, ele fazia o delegado chorar, era, ele pegava, e aí os caras choravam, essas notas foram dadas pelo espírito, pelo ser, há quem diga que esse ser, era Lúcifer, é, os anjos mudaram o DNA humano, mudando a voz de alguns, não, é, também, mas, a origem da voz dos anjos, vem em nós, eu vou te dizer, tá, é, Davi tem a voz de anjo, tinha, a Bíblia fala, a voz de arcanjo, então, a voz de anjo, se subdivide, tome, a Bíblia diz que Deus virá com a voz de arcanjo, é a questão dos rétes, ele alterou os rétes, não, o Rock Fally abaixou, por causa da, da, da pineal, é, os sinos que faziam milagres, é, foram, é, é, esse cara do violino, eu não me lembro o nome, esse era, é Giuseppe Paganini, eu não sei, eu sei que era o cara do violino, ele, a história conta, que ele vivia no cabaré, tocando, para ver se ganhava uma comida, até que ele encontrou um cara muito estranho, e o cara disse, eu te dou uma nota, que, você encanta todo mundo, e tem a história do cara também, que, matou todos os ratos da cidade da França, tocando, é, uma, fralta, né, aí os caras não pagaram a ele, ele veio e carregou todas as crianças, é, mas esse cara aí, que inventou o rock, ele inventou o rock, não foi na guitarra, porque não existia, ele, a, a origem do rock, é no violino, é, e ele criou nota, que o Scorpion, a música do Scorpion, goste de você, não do Scorpion, é para lascar, velho, pô, meu amigo, bota para rachar no meio, porque, aquele guitarrista do Scorpion, é um profissional, é, e quando junta com a voz, do cara do Scorpion, aí você, vira divino, você pode criticar, pedir das pessoas assistirem, mas não pode dizer que é feio, eu duvido, alguém disser que aquela música é feia, aquele cara tem pacto, né, é, e é uma delícia, quando ele toca aquela guitarra, ele começa a brincar com aquela guitarra, e a voz do cara entra, pô, meu amigo, você viaja nas estrelas, é, bem, os anjos pegaram as mulheres, transaram com as mulheres, e você vê que elas ganharam voz de anjo, tome, 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 e tome, tome, e aí, elas viraram sereias, e elas tem um cântico que encanta, então, transar com o anjo, deu a elas poderes mágicos, e entre esses poderes mágicos, a voz, tome, mas tem algo antes, daqueles anjos que transaram com as mulheres, e deram a ela a voz de sereia, foi a própria nossa mãe, Eva, segundo livros antigos, quando Eva se encontrou com Lúcifer, em forma de serpente, Lúcifer falava como fosse um anjo, e ela ficou dizendo, você é uma serpente e fala como um anjo? Olha, você é uma serpente e fala como um anjo? É, ali nasceu a voz dos anjos nos homens, porque Lúcifer, que é uma fêmea, transou com Eva, e passou para ela, algum tipo de energia, e nesse tipo de energia, entrou a voz dos anjos, depois os anjos transaram com as filhas, com as filhas dos homens, e as filhas dos homens viraram sereias, e a principal característica da sereia, não é o rabo, a principal característica da sereia é o cântico, o Egito fala da sereia, Israel fala da sereia, os antigos templos maias, aztecas falam em sereia, então, sereia é um organismo 46 parecido, não é? É, é, então assim, mas o princípio do cântico, do cântico, está em Eva, Eva, nossa mãe, o DNA de Eva, foi alterado, quando ela transou com Lúcifer, é, assoviar à noite não pode, chama espíritos e cobra, né, principalmente mulher, mulher não pode assoviar, os antigos diziam, quem quiser assoviar, assovie, mas o perigo de você ser picado por uma cobra é grande, então, preste atenção, a origem do, da voz dos anjos, estar, em própria Eva, e os livros de Melquisedeque, e outros livros antigos, apresenta esse encontro de Eva com Lúcifer, Lúcifer materializado em uma serpente, que na época ela não se arrastava, a serpente era como fosse um dragão alado, muito parecido com a borboleta, é, a borboleta tem quatro asas, uma borboleta de seis asas, porque ele é um serafim, então, nesse contato sexual de Eva, com Lúcifer, ela pegou o cântico, a voz dos anjos, e a voz dos anjos, dá o domínio, é, a voz do anjo dá o domínio, a voz dos antepassados também dá, mas a voz dos anjos dá muito mais, é, a voz do anjo seria um tipo de vibração, por isso que você vê marginais no trono, dominando, acabando, e o povo é, 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 é uma voz de anjo, uma pessoa tem uma voz de anjo, não quer dizer que ele é de Deus, não, porque Lúcifer é um anjo, e as vozes de anjos se subdividem, tem a voz de arcanjo, tem a voz de querubim, é, tem a voz de anjos comuns, e tem até um idioma, que na igreja evangélica fala muito, candelabaceira, e candelamar, arararara, candelacandelacandelacandelacandelacandela, que é só duas ou três palavras, que as pessoas falam, que é a voz dos anjos, é, e outra coisa, Línguas estranhas não é só falado na igreja dos crentes, não É falado na igreja católica É falado na igreja anglicana É falado no candomblé É falado em todas as cultos africanos É Satanás é um anjo caído Ele ainda é um anjo caído É Então isso passou para a carne humana Então isso pode manifestar geneticamente Isso pode ser invocado Isso pode ser pactuado Ou seja, depois de um certo pacto Lúcifer pode fazer a pessoa ter uma voz de anjo É A voz, ela é uma impressão digital Ela tem tudo seu Ela tem a sua forma de pensamento A sua voz tem a sua alma E vou dizer mais A sua voz tem o seu espírito É A sua voz tem o seu espírito A sua voz tem o seu espírito É Por isso que esses caras Eles fazem tanta miséria Eles dominam Porque ele tem essa voz de domínio Existe uma turma Que obedece a essa voz Quando surge um príncipe Um príncipe do bem Ele também tem essa voz Então os príncipes do mal Percebem de longe Tentam matar Tentam destruir De longe eles percebem Esse cara tem um grito do leão Ou a voz dos anjos Esse grito do leão Essa voz dos anjos É conhecida pela magia há muito tempo Os altos magos O filme A Múmia Fala sobre essa voz Quando a Múmia Abre a sua boca E saem espíritos Da boca dela Quando ela Encanta a população inteira E a população inteira Faz uma passeata Murra 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 É A voz de encanto Está no DNA Está lá Todo mundo tem esse DNA Porém Manifestar Somente alguns Alguns mesmo Isso é 1% da população Essa voz do anjo Empinotiza a pessoa Ela é gostosa Ela dá orgasmo É sexual na pessoa Só em ouvir Eu vou dizer mais para você Quem gosta de música Consegue ter um orgasmo sexual Ouvindo O cara lá Do Que eu falei agora E aí Hum? Cara Que coisa linda O escorpião Você viaja Você é doido Não é doido não É energia pura No ar Eu não estou dizendo Que ele é de Deus Que é de Satanás Não estou dizendo nada Eu estou dizendo Que ele tem a voz Do anjo É E essa voz Você bota no som E escuta Aquela guitarra Junto com aquela voz É isso Não é doido não Não é doido não Não é doido não Não é doido não Gostou da minha guitarra Da minha boca Aqui na minha boca Eita que essa guitarra é boa Foi minha mãe que fez Bem, 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 bem Não Não Titi não Lará 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 Larí Lará Lará Olha E aquilo Viaja Você viaja Olha É Mesma coisa Gera amor Gera ódio A voz Transmite carinho É E É pra lascar Tá Isso Você pode usar no mundo Pode usar na igreja Pode usar no inferno Pode usar no cabaré Pode usar na Puta que pariu É Eita Se empolgou demais É Tem quantas cantoras boas Começaram no cabaré Eu posso dizer o nome de várias Que eu gosto Quantas cantoras maravilhosas Cantavam no cabaré E quantos cantores Cantavam no mundo E foi pra igreja Em um ano Ele dominou o mundo evangélico Vou dizer Eu vou dizer Aquele baixinho Em um ano Ele dominou os crentes Tudinho Dominou ou não dominou? Hã? Como é o nome? Hã? Como é o nome dele? O baixinho? Nelson Nede Gente O dom é muito forte Existe cantor Que canta a vida toda No mundo evangélico Que nunca gravou um CD Nelson Nede Botou pra lascar É O dom é forte Aqui Ah Isso é a voz de anjo Véi Olha ele cantando aqui Com aquele chapéu dele Essa música é meio depressiva Essa aí Tá dizendo que a humanidade Não tem jeito A gente tá tudo lascado É Essa Aí vai aquela música Essa outra música aqui Aí começa Nelson Nede Cantou Arrasou no mundo Chegou na igreja Arrasou na igreja Então isso é um dom É Aquela música Estral Ela é meio astral No deserto Mostra um deserto Aí entra a voz dele A guitarra perfeita Cadê a voz dele? Ó Olha Eu tô falando sobre Voz de anjo Tá? Vai ter a voz Ah 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 Aí esses caras Têm o que eles quiserem Têm mulher Têm dinheiro Têm fama Eles vão pra igreja Bota pra lascar Lázaro cantou no Londum Depois ele cantou No mundo evangélico Isso é uma voz de anjo É Olha Tá quase igual Aí ele faz Ah É um anjo É a voz dos anjos Aí segundo a tradição Né Aqui é o O alemão Né É Olha Tô cantando pra vocês Lembrar da música Não tô entendendo nada Pastor O que você não sabe falar Em grey? Aprenda em grey Menino Não Ele não 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 Aí a guitarra Ó Rain Vinifain Vitor 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 Pai Não tô entendendo nada Você não sabe falar em grey? Aprenda em grey Só os grandes sábios sabem Tá? Vitor 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 Ele dá essa subida Aprenda em grey Vitor Vitor Você tá gemendo, né? Não, eu tô cantando Desceu o fluxo É Esse cara tem voz de anjo, véi Pavarote Tem voz de anjo Fine Ele Fine Entra a guitarra Pavarote 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 Vim, Maria Esse cara canta mesmo Olha Olha Presta atenção, véi Eu tô te falando Que isso é um dom, tá? É Agora esse dom Ele pode ser usado Para o bem Para o mal Na igreja Na putaria No cabaré Na raparigagem No inferno No céu O dom é uma faca Você pode usar Para cortar um pau Pode usar Para cortar uma pessoa É Aí esses caras Tem tudo Tem tudo As mulheres só fazem Se despedaçar Arrancar as calcinhas Perder os cabelos Da cabeça O senhor tá chorando Não, tô cantando É Presta atenção Esse é um dom Lembre-se que a voz do anjo Ela Não se manifesta Apenas Com voz bonita Mas voz De domínio É Voz de domínio É O Vanda É do tempo De Silva e Regina As mulheres Jogavam calcinha Para eles Hoje a mulher Só botava Jogava a bunda Mas não saia Jogava várias calcinhas É Então Se o Vanda Se convertesse Eu dizia para você Que em três meses Ele dominava O mundo evangélico É Os beneditinos E alguns grupos religiosos Da igreja antiga Eles acreditavam No poder Do som Por isso que eles criaram O cronovisor Onde você poderia viajar No cosmo Através De voz A viagem Da Voz do anjo É parecida Com a voz do leão Mas quando Por exemplo Eu falo com vocês Com a voz do leão Vocês vão me ouvir Como fossem Um parente De vocês Sim Eu tenho várias mulheres Aqui que só dormem Me ouvindo Eu não digo isso Para exaltar Eu digo isso Porque elas gostam E homens também Eles colocam som E eu fico com essas minhas besteiras Tá na brima Tá na brima Mas elas gostam do tom da voz O que que o tom da voz Transmite para elas Alguma coisa que elas gostam Ou eles Então A voz do leão Ela transmite Por exemplo Você teve um tatatataravô Que foi amigo do meu tatatataravô Você teve um Um índio Que foi amigo da minha índia E tal Quando você fala Com a voz do leão Veja A voz do leão Já eu estudei assim Está na primeira parte Então essa parte Da índia véia Manifesta em você Aí você Gosta da voz Evangelista Juízo Exato Nós somos a ponta Do iceberg Quantos de nós existiram Antes de nós Então talvez Há 500 Há mil anos atrás Você se encontrou Com um parente meu O parente meu era um padre Dominos E você era uma freirinha Ai meu pai Essa história não vai dar certo Era meu tataravô era um padinho e sua tataravô era uma freirinha sim aí quando você escuta a minha voz, você escuta a voz do padre e eu escuto a voz da freira gente, eu vou dizer pra você é porque eu não, assim, eu não tô falando em alemão, mas isso é muito profundo, se isso fosse um pastor americano é por isso que a voz, a pessoa quando gosta da voz, por isso que tem gente eu não suporto nem a voz de fulano, porque você não faz parte do grupo dele é, nós temos grupos quânticos nós nascemos hoje mas é um passado muito grande quantas milhares de pessoas houveram antes de você? hã? quanto? quantos? então é o grito do leão, uau sujeita rapaz vamos se libertar mulher sim senhor bora rapaz é e a voz do anjo ele remete a espiritualidade mas também vai pros antepassados até Eva e ela encanta a pessoa é aí menina, como é que vai? ah, eu tô toda encantadinha ó, entendeu? por isso que tem algumas mulheres mulheres que adoram a voz de mala ae, doidinha malquinha é porque o DNA dela deve ter algum mala lá no passado e o mala deu certo com tá entendendo? é então assim a voz dos anjos existem na política na religião em todas as áreas o falar é muito mais do que ideias o falar é uma emanação de energia do presente do passado e do futuro quando você escuta uma pessoa você só não escuta ela não você escuta os antepassados na época do rádio eu tive programa durante quase 20 anos de rádio em três emissoras diferentes então eu fazia as pessoas dormir toda noite eu ia de 10h à meia-noite todos os dias no sábado eu pegava dois programas em duas rádios diferentes e eu fui no Rio de Janeiro e quando eu tava lá no Rio de Janeiro na rodoviária não, em São Paulo ali onde tem o presídio né, em São Paulo é e eu tava lá naquela rodoviária enorme e eu conversando com alguém aí passou uma mulher e eu falei deu um freio na época da rádio não tinha internet não tinha celular e eu não sei o que lá porque eu não sei o que e tal ela deu um freio parecia um carro freando aí ela deu reto ela olhou pra mim e falei Jairus de Assis eu digo sim eu escuto o senhor todas as noites eu tava na Paraíba eu vim aqui pra São Paulo eu escutava o senhor todas as noites eu o conheci pela voz que maravilha mulher ela me deu tanto abraço tanto abraço tanto abraço foi é ela mas eu era doido pra lhe conhecer mas quem diria que eu lhe conheci em São Paulo nessa rodoviária enorme de São Paulo Tietê né rodoviária ali vizinho ao presídio né é a paz do senhor e me deu abraço ore por mim que eu tô tentando a vida aqui em São Paulo olha é há 20 anos atrás olha então a voz é uma identidade é uma emanação de energia e se você souber usar a voz você poderá ter vantagens muita vantagem a vantagem que esse homem teve com a voz dele o Scorpion ele é sucesso mas não é pela guitarra que a guitarra é incrível é pela voz do cara a voz do cara emana uma energia que você remete a anjos quando você estiver escutando Scorpion você fecha os olhos e você vai remeter a anjos isso começou com nossa mãe Eva porque ela ficou falando com as serpentes e segundo os livros antigos a serpente tinha a voz de anjo e ela achou estranha porque a serpente tinha que ter voz de serpente porque os animais antigamente falavam com as pessoas bom dia jumento bom dia bom dia capivara não é capivara não faz isso não bom dia você falava com os animais os animais respondiam mas ela falou e a serpente falou com a voz de anjo e a palavra voz de anjo aparece em muitas partes da bíblia da história a voz de anjo sussurrou no meu ouvido então essa manifestação de poder que isso é um poder ela acontece em qualquer área e situação da vida que eu estava estudando uma cantora que eu gosto muito e ela mesmo dizia eu comecei no cabaré não tem onde cantar comecei no cabaré e virou uma das maiores cantoras do Brasil a outra começou na igreja evangélica e depois passou para a música normal e fez sucesso e o outro começou no mundo normal da putaria e foi para a igreja evangélica e fez sucesso nos dois então isso é um dom isso é algo que está na carne da gente entendeu? e essa carne atrai atrai algumas vozes transmitem segurança outras vozes transmitem energias outras vozes basta você ouvir para você ficar contente ela traz paz para você ela traz segurança então a voz é muito mais do que fala B mais A B mais E B a voz ela é uma emanação atômica de energia é um fluido do teu espírito as minhas palavras são espírito e vida e Jesus soprou sobre os seus discípulos boca sopro boca sopro é é então a voz ela é um é é a sua voz pastor me chama a compreensão ó que maravilha francisco obrigado é tem voz que traz alegria tem voz que traz segurança tem voz que traz safadeza o cara ui ui tem voz que faz a pessoa rir é é a voz de chicanísio a voz é daquele paraibano que morreu no acidente aquele cara era demais né é então a sua voz traz tranquilidade é a voz ela ativa as suas raízes é raízes é e é como uma piada tem cara que se você imitar a piada dele não fica do mesmo jeito porque ele tem aquela energia a sua voz é a sua alma Deus fez tudo através da voz Deus fez tudo através da voz a voz ela cria ela gera ela faz surgir você é o universo então quando eu estou falando com você o meu universo está conversando com o seu universo eu não estou conversando só com você eu estou conversando com você com sua mãe com seu pai com sua avó e as pessoas são coligadas é e uma pessoa ela foi muito beneficiada por outra muita é e essa pessoa foi muito ingrata mas muita mesmo muita quase como um demônio mas como não se deve tirar a bênção daquilo que se dá deixe quieto aí surgiu uma outra pessoa do outro lado da região com o mesmo sobrenome mesmo tamanho mesma testa mesma boca mesma cor mesmo sexo e abençoou esta pessoa grupo quântico a outra pessoa foi beneficiada? foi e o que ela fez? deu uma banana perseguiu quem lhe ajudou mas não é muita coincidência uma outra pessoa de outra região que nem conhece da mesma cor mesma altura mesmo jeito mesmo sobrenome mesma altura mesma testa ela conseguiu ajudar a pessoa muito mais do que a outra que foi beneficiada prejudicou ou seja aquilo que você faz de bem volta para você às vezes não volta pela pessoa que você fez o bem mas volta através de outra e a voz ela consegue abrir e sair porque a Bíblia mostra códigos tremendos se ouvires a minha voz e abrides o vosso coração eu entrarei em vosso coração e cearei convosco e vocês cearão comigo olha 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 então para abrir o coração tem que ouvir a voz mas é eles ouvem mas não ouvem porque eles não são do meu rebanho as minhas ovelhas ou seja o meu grupo ouvirão a minha voz se eles não escutam a minha voz é porque eles não são do meu grupo olha que coisa tremendo não é isso aí é você quer coisas para mudar sua vida eu estou te dando uma imagem você tem que olhar para a vida para coisas que te trazem substância é a voz de Deus né é então que o Espírito Santo de Deus mostre para você o que eu estou falando então eu falei do Grito do Leão bem eu já falei do Grito do Leão aqui há uns três anos atrás e pode dar o Google aí que não tem ninguém falando do Grito do Leão tá você vai encontrar lá no vídeo eu explicando que o Grito do Leão é quando você fala com a voz dos seus antepassados é isso acontece com o líder é acontece com o líder a voz é única a sua voz nunca terá parecida mas nunca terá igual porque o seu Espírito está na sua voz a minha voz as minhas palavras são Espírito e vida e não voltarão para mim sem antes fazer o que eu mandei elas fazer olha aí quando eu falo com o Grito do Leão você fala com a autoridade dos seus antepassados é e tem voz que faz o cara tremer mesmo você não concordando com essa pessoa é às vezes uma voz rouca às vezes uma voz alguma coisa tem nesse treco treco dessa voz eu estava assistindo um vídeo de uma mulher que ela foi muito feliz dessas dessas casas aí de show que fica os pessoal tudo preso dentro né e ela criticando o cara o cara vai embora e aquela voz dela treme ela está errada ela está querendo dar uma de vítima ela está querendo lascar o cara ela está toda errada e o cara disse se dane mas a voz dela é diferente que voz é essa é então são milhares de vozes essa voz ela pode te ajudar a arrumar um emprego ela pode te afastar de pessoas o tom da voz gente vem aí a bíblia não fala que quem usa o poder das palavras comerá dos seus frutos o problema é que a gente é muito fraco a gente pensa o poder das palavras mas as palavras se subdividem o tom o tom da voz quantas pessoas eu conheço que são derrotadas porque o tom da voz é o tom daquela daquele desenho oh céus a ave maria nem cagando nem cagando a pessoa deve fazer um tom tão fraco é que aquela mulher aquele desenho o outro era bem animado tal vamos conquistar o mundo oh céus isso não vai dar certo eu avisei isso não ia dar certo é uma hiena é e dava tudo errado o cara as vezes é derrotado não é por demônios é derrotado pela vibração que o cara dá errado no tom errado é como uma corneta você é uma buzina você é uma corneta você é um xofar eu ganhei um xofar ganhei eu ganhei de de grace maria das graças gurgel e ganhei também é três xofar é lá da menina é é como é o nome esqueci ah meu pai lá onde tem a igreja mãe católica e o xofar que vem de Israel chegou aí os homens segurou aí toma imposto imposto chegou ainda não é o xofar que eu peguei lá de parecida parecida né tá comigo um xofar de chifre de boi mas veio um xofar de chifre de carneiro né aí o xofar foi é é é Maria das Graças que mandou aí entrou no Brasil aí os homens pegaram aí tem que ter imposto tome imposto vai fazer dois e meio que tá preso é eu acho que eles vão cobrar umas trinta vezes imposto em cima você é um xofar é você é um xofar você é um trombone se você tocar errado você vai se lascar até com mulher com homem você vai dar errado foi taxado foi Grace Grace tá me escutando lá nos Estados Unidos pastor só já tem xofar de chifre de 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 carneiro eu digo não eu tenho três xofazinhos mas é de boi que eu ganhei lá bonitos e lindos lá é da irmã lá aparecida lá da aparecida aí ela disse eu vou mandar o de chifre de carneiro original aí mandou aí chegou no Brasil toma taxa toma taxa pronto tá lá preso é eu também ganhei um tablet vim aí cobraram duas vezes o preço do tablet ave maria é de boi é berrante né é um berrante eu ganhei três berrante um pra Petos outro pra Giovana outro pra Samuel agora vem um xofar original de carneiro de um ano de Israel mas se o xofar entrou no Brasil aí foi pra Baixa da Ega os caras fizeram exame de próstata no xofar aí tão cobrando taxa tome taxa tome 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 taxa é é pra lascar mesmo brasileira pra se lascar ó e aí tá lá mas eu tô aguardando tá brasileira pra ser abençoado brasileira é uma abençoada mas tem uns caras aí meio doidos deixa quieto olha hã é ela comprou bota e anota diga que é doação mas ele não quer saber não tá lá preso ela faz uns dois e meio que tá preso ela tenta entrar em contato tem o xofar do pastor é uma doação é doachão doachão é mas eles vão cobrar tá eu acho que vão cobrar três vezes mais o preço o importante é o amor né ó voto de novo ó preste atenção você é um uma um trombone um xofar se você não souber controlar o seu tom nem a môtera você tem que saber lidar com o seu tom um tom muito assim é é eu te amo é assim a ave maria tá muito baixo esse tom velho hã tem que levantar esse tom aí tem aí uma hora de palestra falando sobre o tom a própria bíblia diz que se o xofar deu o tom errado como se alinhará a guerra sim o som ele é uma emanação de energia hã é uma emanação de energia você tem 32 dentes na boca tem um padalo no meio da guela três cordas vocais e você tem um poder enorme de criar espíritos pela boca e tem gente que em vez de criar espírito cria assombração e é isso exatamente grito do leão e a voz do anjo então quando a pessoa tem uma voz de anjo a outra pessoa atende e atende logo é isso eu estava até meditando hoje que em 20 minutos o cara ele me entregou a vez dele na frente do chefe e o chefe disse esse pastor hipnotizou você ele disse não a vez é do pastor eu passo a minha vez para ele eu queria falar sobre a bandeira e eu queria oportunidades e o chefe cortou a oportunidade mas um cara que eu tinha conhecido em 20 minutos ele disse eu tiro minha oportunidade e dou para o pastor pode botar ele no meu lugar olha aí o próprio chefe olhou assim e disse o que está havendo no pastor está cortado ele disse não me corte e bote ele no lugar e deu muitos motivos por isso algum fenômeno aconteceu quando você fala com a pessoa você não fala só com essa pessoa você fala com a alma dela fala com a carne dela fala com o espírito dela e fala com os antepassados dela é por isso que as carnes podem se odiar e se amar uma pessoa pode amar uma pessoa de uma hora para a outra e uma pessoa pode ser casada com uma pessoa muitos anos sem ter esse comportamento instintivo operacional é de uma hora para a outra de uma hora para a outra eu estava querendo falar sobre a bandeira e eu queria o cargo para eu falar no guia e o chefe disse pastor está fora fulano está fora ciclano está fora não vai ter vaga não eu disse o senhor me prometeu ele disse não vai ter vaga tinha lá um homem poderoso do lixo esse cara ele tinha me conhecido há 20 minutos e ele gostou tanto de mim tanto de mim que quando o chefe lá cortou ele olhou disse pegue o meu cargo e dê para ele que ele vai entrar no meu lugar eu já estou com a vida feita o pastor ele quer falar da bandeira olha foi para candidato a deputado estadual que eu queria falar sobre a bandeira do meu estado eu queria denunciar que existe algo macabro e eu queria falar que quando você destrói ou anuncia que existe uma maldição na vida de uma pessoa você recebe uma recompensa e foi nesse neste mês que eu fiz isso que eu encontrei a Alcione morta e foi onde ela ressuscitou e a gente se apaixonou você acredita? é e o cara é o dono do lixo da capital e ele conversando comigo eu mostrei meu livro Enigma dos Sonhos mostrei como evitar problema aí ele disse mas rapaz que legal na época eu tinha eu tinha eram uns 10 mil seguidores eu fui o primeiro pastor a entrar no Youtube pode olhar a data olha a data tá e aí falar sobre sonhos e aí eles puxa que maravilha mas rapaz gostei de você começamos a conversar é mesmo rapaz eu digo o senhor faz o que? ele disse eu sou o dono dos carros do lixo e é? é olha que legal aí chega um chefão fulano tá fora ciclano tá fora bora bora assinar bora assinar porque tem que entrar lá bora bora aí ele disse o pastor tá fora tá fora tá fora aí eu disse o senhor me prometeu que eu ia entrar pra falar no guia ele disse não o pessoal não quer saber de negócio de bandeira não o senhor tá fora o senhor tá fora você também tá fora ciclano tá fora coligação não permite não tem que cortar a metade olha aí esse cara disse e eu ele disse você tá dentro ele disse faz o seguinte dê o meu lugar pra o pastor diante de Deus gente gente eu tô até segurando pra não identificar quem é aí o chefão do partido que é claro é um DNA já evoluído já vem de colonizadores né quer isso fulano ele disse sim você vai fazer o seguinte você vai dar o meu cargo pra ele ele vai entrar no meu lugar não não é assim não ele disse depois nas conversas pode mandar o pastor assinar no meu lugar e era na hora da assinatura da ata e lá o tempo correndo ele só tem que assinar a ata que a gente tem que dar a entrada no tribunal não sei o que lá bora 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 rapaz ele disse não vou não então eu vou dizer você dê meu lugar pro pastor aí eu disse mas irmão deixa comigo pastor o senhor vai falar da sua bandeira tá certo aí ele olhou pra mim olhou pro cara disse pastor tem um treco treco porque em poucos minutos que vocês ficaram aí você não conhecia ele ele já convenceu você ele disse não o pastor não me convenceu de nada eu estou dizendo que ele vai entrar no meu lugar você não disse que tem uma vaga minha então dê pra ele aí o cara mas isso é tudo correndo é uma hora tem que dar entrada antes de cinco horas lá no tribunal é faço o seguinte dê a vaga pro pastor que ele vai falar da bandeira dele e eu estou fora não mas não pode dar pra outra é pro pastor porque tem uns quatro que foram tirados quatro ou cinco que tinha tirado e eu estava junto né olha e ele só saiu da sala quando ele viu assinando aí o cara coçou a cabeça disse esse pastor empinotizou você foi meu amigo o cara com mais de cinquenta carros de lixo uma empresa grande manda o pastor assinar ah não vou ficar pedindo não ó pastor tu deve ter alguma coisa especial assina aí logo aí assina 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 mas eu não vou te dar nada tá nada nem santinho eu digo mas Deus dá vou assinar vou assinar obrigado joca laralara laralara jojoca jojoca obrigado joquinha laralara assinei velho olha o cara bora bora pega o secretário bora eu fui atrás eu digo vou atrás que eu vou ver ele levar pro catoro olha aí pronto entrei é ele cumpriu a palavra ele deu a vaga mas não deu nada mas Deus deu tudo foi aí onde eu conheci Alcione Alcione morrendo afogado essas coisas é eu saí no guia letobabo letobabo a bandeira da paraíba tem problemas espirituais sangue luto e nego eterno não representam o nosso povo o nosso povo é muito maior do que sangue de uma pessoa o nego poventura ele é Jesus Cristo vinge eu disse mesmo velho eu disse mesmo tome 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 mas aí a turma não me deu nada me deu oportunidade aí eu disse nada não eu vou escrever no lápis e vou escrever no lápis lapa lapa aí eu escrevi no lápis e comecei a dar aí tirei xerx aí depois fui no computador né aí tirei xerx aí fiquei dando santinho de xerx preto e branco tome tome aí veio um cara e disse oh xerx que é isso pastor santinho de xerx eu digo é esse é meu númio é é o senhor que é o doido da bandeira sou eu que sou o doido da bandeira é estou dizendo que existe maldição na bandeira opa é eu faço o seguinte pastor eu vou lhe dar um carro dois tanques por semana e vou lhe dar oitenta mil santinhos o senhor aceita o que rapaz é é eu vou lhe dar um carro dois tanques de gasolina por semana e vou lhe dar oitenta mil santinhos o senhor aceita perguntando se macaco quer banana é eu quero velho Deus providenciou tudo tá e o carro que me cederam que era do partido né foi ele que salvou eu salvi com ele Alcione foi olha 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 o doido da bandeira eu digo essa bandeira não nos representa eu disse mesmo eu disse de verdade foi é deixa o mundo pensar que a gente é doido sabe é não pensaram que Jesus Cristo era doido se chamaram Jesus de doido imagina eu que sou doido mesmo epa olha eu fiquei segundo todo mundo grande negócio de partidário os partidários é muito forte né e eu só pus santinho e um carro velho eu fiquei em segundo é mas o meu objetivo era esse era anunciar que existia uma maldição e anunciei e foi exatamente tentando quebrar a maldição foi aonde eu conheci Alcione morta eu conheci Alcione morta e Deus salvou ela e ressuscitou ela morreu afogada e o carro que eu recebi foi exatamente o que salvou Alcione no dia do afogamento olha olha se você quebrar uma maldição na vida de alguém você recebe um presente é o que eu estou fazendo aqui com vocês quebra de maldição não é de graça não vocês estão pensando que é de graça é Deus paga eu recebo oferta mas quem paga mesmo é Deus todo o bem que você faz volta pra você não é o homem que vai te dar é o próprio Deus que vai te dar Deus maravilhoso eu disse eu vou dizer eu vou dizer agora daqui a 3 segundos propaganda obrigatória disse o que lá da Baixa da Égua volte Joicim de Assisim ele vai falhar agora oi pessoal aí todo mundo que pessoa quer saber de bandeira eu quero pedaço de pano acabou com Israel quanto mais uma bandeira olha olha eu vi seus vídeos pastor sobre a bandeira da Paraíba e foi que maravilha olha e foi exatamente aí onde eu fui pra uma feijoada onde tinha os pastores de uma convenção que eu fundei e aí o senhor inventa de morrer né é e aí houve aquela a dramatização toda da ressurreição de Alcione morta é olha é isso há 15 anos atrás exato é 15 anos atrás você está por dentro né meu irmãozão você está pesquisando eu é é olha olha que maravilha olha então essas coisas que eu estou dizendo pra você tem algo profundo espiritual por isso que eu digo informações privilegiadas a voz o jeito de falar a entonação a Bíblia não diz que o poder da vida e da morte está na língua quem bem a utiliza comerá do seu fruto sem querer nesse tempo eu estava muito cheio da unção quando o cara disse eu boto você que eu vou ser um homem de palavra mas claro por causa de joca né e mas eu não te dou nada porque quem dá é o chefe do partido né é aquele negócio só vai pra quem o chefe do partido né é eu disse mas Deus dá olha e eu fui pro cacete olha é meu objetivo puramente era mostrar que existe uma maldição que pode ser quebrada né e aí nesse nesse moído todo aí eu ganhei um presente eu fui mais do que eleito velho hã eu fui o candidato a deputado que ficou em segundo lugar do partido não ganhou mas me arrumei minha esposa na eleição quer presente maior do que esse velho eu fui eleito hã eu fui eleito é eu arrumei um tesouro então aí eu ouvi todo esse trama afogamento a tentativa de ressurreição a frustração depois a tentativa novamente e tudo foi nesse moído aí tá entendendo é eu fui eleito maridão e paizão eita e ganhei cheirinho que coisa boa véi olha é então eu eu foi uma luta muito grande né a mas quando a gente se mexe o universo se mexe e foi numa tentativa de quebrar uma maldição que eu ganhei uma bendição né e foi uma coisa assim metafísica metafísica né é porque tudo surgiu o carro surgiu a gasolina surgiu até dinheiro para almoço surgiu olha e aí teve esse moído na piscina lá e a ressurreição de Alcione que estava morta nem quantos minutos a gente sabe né então a a voz as palavras tem poder mas ela subdivide a pessoa diz palavra tem poder sim mas está muito superficial que tipo de poder tem a palavra quais são os poderes que tem no ah 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 aí aqui eu te dou provas bíblicas eu falei dos livros antigos de Melquisedeque a voz da serpente era a voz de anjo eu te dei bíblia que é a porta do coração aberta pela voz ninguém nunca te disse isso sim depois eu te dei prova científica falei sobre cantores falei sobre cantores que brilham no mundo no cabaré na igreja na putaria na santidade ah fulano faz sucesso porque é santo eu conheço mulheres que são meia raparigada e faz sucesso então é o dom é o dom é a voz é o grito do leão é a voz do anjo nessa pessoa e a esse poder ainda se subdivide é porque as pessoas elas querem coisas superficiais é me dê a chave é não sei o que lá você tem o poder de mudar a sua vida o poder está em você e quem falou foi Cristo Jesus quando as pessoas eram curadas mulher do fluxo de sangue fulano beltrano Jesus dizia a tua fé te salvou vai em paz a tua fé te salvou vai em paz então você tem algo dentro de você que pode salvar você é porque você foi treinado ou alguém foi treinado para ser lascado isso não te pertence não é para você isso é eu digo que a felicidade é um sapato que cabe no seu pé é e eu estou te dando palavras poderosíssimas eu não estou dizendo eu sou poderoso eu vou fazer não quem vai fazer é Deus e você mesmo sai de dentro do caixão meta as palavras e veja se funciona começa a profetizar coisa boa e vê se funciona faz o teste rapaz faz o teste mulher e aí quando você encontra ai porque fulano faz tanto sucesso tem um grito do leão porque fulano faz tanto sucesso voz dos anjos é uma pessoa com voz de anjo ela pode mandar você se lascar e você vai dizer muito obrigado ai você manda eu me lascar também é então quem fala com Jesus não fica sem resposta é verdade é olha você que vai sair do buraco eu estou apenas incentivando porque eu já saí do buraco e estou saindo fé em Deus a gente vai se libertando todo dia você tem capacidade de viver ai você chega para uma pessoa meu irmão irmão você tem capacidade a pessoa eu tenho capacidade é vem Maria creia em Deus padre se anima menino é olha nós vamos vencer eu acho que nós vamos vencer vim tu está cagando não é não e por que está falando assim vibração errada você está vibrando errado você está tocando o chofar errado você tem que tocar o chofar certo você tem que elevar não é que você vai ficar toda hora não mas você tem que elevar a sua autoestima a sua vibração você tem que acreditar e esses dois fenômenos né a voz dos anjos é novo você não encontra na internet pode dar o google ai a vontade mas a voz do grito do leão primeiro é falar sou eu tá mas tem o desenho o rei leão e o grito do leão quem fez aquele desenho sabe o que está falando ele colocou um código dentro e as pessoas ai o leão dá um grito ai os antepassados dele tudo em grita ai ele vence ha 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 aquilo é um código rapaz se você gritar com a voz dos seus antepassados você vai ter a capacidade deles de domínio é sim então eu quero perguntar pra você hoje o que que você entendeu do grito do leão diga ai pra mim o que que você entendeu do grito do leão é tem que ter cuidado com os pensamentos contrários as vezes nós somos treinados a pensar negativamente as vezes é um ambiente que nós somos criados ou pertencemos e as vezes é vermes é é então a a pessoa tem que lutar contra essa negatividade é como se a gente não merecesse nada na vida só merecesse a merda e eu digo pra você tudo que tem nessa vida nós somos herdeiro é a sereia a marca da sereia é a voz ela encanta as pessoas ela encanta se uma cantora ou um cantor tiver o grito do leão ou a voz do anjo ela ela domina milhares de pessoas você não está ouvindo o que eu estou falando se ela tiver a voz do leão ela cantando merda e quem roubou minha cueca vai fazer plano de prato ela domina ele domina ele ganha milhões o dinheiro vai ser apenas um resultado ela é atrai as pessoas zzzz 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 porque não é minha ovelha olha é você pode ordenar você tem poder nas palavras suas palavras são atômicas sim ó senhor só as palavras são atômicas é então que Deus ilumine você aí você pode encontrar como é o nome daquela cantora Sarah Sarah Britman né traga meu celular por favor para mostrar aqui Sarah Britman escuta aquela mulher para tu ver você vai encontrar uma anja cantando é então é que você entendeu o que o que que você entendeu dessa palestra de hoje que ainda dá para interpretar mais alguns sonhos eu quero eu quero que você diga o que que você entendeu desta palestra você entendeu o que escreva aí o que que você entendeu tá que eu quero interagir com você a voz do anjo ela dá poder né o o criador do rock ele fez um acordo com o cara lá Sarah Britman é depois você escuta essa cantora né é olha quem quem tá aqui é é Maria das Graças Maria das Graças me deu um chofar eu falei agora não foi aqui o chofar tá lá preso na fanga na fanga é tá na fanga tá lá preso para pagar as importas é mas ela me deu com tanto carinho e tá aí né estamos aqui aguardando muito obrigado tá Maria das Graças é deixa eu ver mais ok Espanha está nos assistindo olha Rita eu tô esperando vocês escreverem você entendeu o que? que a voz pode ser hipnotizante sim pode ser mansa ou suave pode ser mansa suave educada pode ser estridente que nem voz de roqueiro pode ser doce mas se ela tem a voz dos anjos ela domina qualquer pessoa né hã é a voz do leão a voz dos antepassados a voz que encanta é lembre-se a voz do leão é uma via a voz dos anjos é outra via a voz do anjo remete a Eva e Lúcifer né queira ou não e também remete aquelas mulheres que transaram com com os anjos e a a voz do leão é os seus antepassados vamos dizer que você tenha um padre pronto como eu sonhei né eu pastor sonhando sendo padre eu já sonhei sendo padre sendo bispo sendo holandês sendo inglês só nunca sonhei sendo francês mas sendo espanhol né eu já tive muitas vezes quando eu conto um sonho aqui eu vou contar toda semana um sonho que eu tive índio maia sacerdote maia aí vamos dizer que por exemplo é eu vamos dizer que eu tenho um parente sacerdote maia né e aí o grito do leão seria o que seria quando vamos dizer que você tem parentes maia e esses parentes maia alguns deles participavam da minha aldeia da aldeia dos meus pais então quando eu falar com você você vai né é ouvir esses parentes ela está linda ela quarentona hoje cinquentona tá linda não tá é Sarah Bridgman você escuta essa mulher e você vai ver é o grito do leão é a voz dos antepassados é eu mostrei na bíblia também que a voz representa o espírito da pessoa e tem uma parte na bíblia onde o dragão fala com voz de ovelha Tami que é o anticristo o dragão falará com voz de ovelha é o mistério das vozes na bíblia a voz do senhor a voz do anjo a voz do arcanjo a voz do animal porque a jumenta falou com a voz dela a voz que chama como chamou o sacerdote Samuel então eu estou te entregando uma ainda tem mais se perguntarem eu direi tá é o senhor virá com voz de arcanjo mas por que com voz de arcanjo por que porque ele não vem com voz de anjo porque ele não vem com voz de querubim a voz é encantador por isso que é bom é gostoso nem tudo que é encantador é ruim é bom a gente escutar uma voz gostosa né uma voz que nos traz companhia é a voz que clama no deserto que é João Batista a voz que clama no deserto é é então existe o cordeiro com voz de lobo lobo com voz de cordeiro é é então tem a voz de Deus voz do espírito voz da carne a voz da carne é safadinha é é mas aí são muitas vozes agora eu estou te ensinando que existe a voz do anjo esse negócio de liderança quanto um príncipe só outro príncipe esse negócio de liderança é principado é nós somos apenas coadjuvantes é pra derrubar um príncipe do mal só um príncipe do bem não adianta um plebeu tentar derrubar não é Deus tem voz olha vocês estão perguntando eu vou dizendo Deus tem voz de muitas águas Deus tem voz de trovão cada voz tem um significado Deus tem voz de muitas águas ou seja ele trabalha no coletivo Deus tem voz de trovão aí poder capacidade o raio já está ligado ao castigo o trovão é a autoridade o trovão é a justiça o raio é a lei voz de muitas águas quer dizer que ele age no coletivo Deus não age somente no individual ele age no individual e age no coletivo olha só gente por isso que é tão boa a gente conversar ao vivo a conversa vai se dizer vai se desenvolvendo se desenvolvendo é quantas pessoas já ouviram a minha voz eu apareço em sonhos para muitas pessoas você quer que eu apareça em sonhos para você então eu vou aparecer e você vai acreditar em mim você vai sonhar comigo é tem essa menina aqui que ela sonhou comigo antes dela me conhecer ela não sabia nem que eu estava no no negócio de vidro não sabia não cadê ela cadê ela cadê ela ela sonhou comigo a gente conversou apertei a mão dela dei até meu telefone para ela ai sim é deu o telefone para ela cadê ela faz dois meses que ela tenta conversar comigo eu vou conversar com você amanhã se Deus quiser eu não estou dando conta das ligações mas cadê ela ela estava aqui ela mora em Pernambuco ela sonhou comigo ela não me conhecia eu disse meu nome dei meu telefone para ela ela ligou para mim ai quando ela ligou ela o senhor existe o senhor existe eu digo eu acho que é essa doida sou eu mesmo eu existo o senhor existe ela sonhou comigo ela não sabia que a gente tinha programa que era ela não tinha não sabia dos vídeos e ela sonhou comigo eu conversando com ela e eu dei o meu telefone na mão dela e ela se afastou de mim e disse quem é o senhor ai ela liga para esse telefone ela disse que eu existo depois ela liga e disse pastor eu sonhei com o senhor e depois eu percebi que o senhor tem programação na internet eu disse que tenho e ai a gente conversou um bocado a conversa foi muito boa ela é uma sacerdotisa ela tem muitos dons basta desenvolver cadê ela ela está ai ela está me ouvindo ela está em Pernambuco né é é eu não tenho grupo em Zap não eu atendo pelo Zap é veio em casa semana o senhor veio aqui em casa semana pastor me ajudar a resolver um problema conversamos bastante está vendo ah estou dizendo você se você me quiser eu vou te visitar também em nome de Jesus eu vou mostrar que isso existe você vai acreditar em mim é obrigado tá por você me receber na sua casa alemã de Jesus abençoado obrigado olha é então essa menina ela está aqui nos comentários ela falou pastor temos que conversar porque depois que a gente conversou eu não conversei mais com ela ela me conheceu em sonho então isso existe né então ó nós falamos hoje sobre o grito do leão aí você pode colocar assim grito do leão joiço de Assis aí vai aparecer tá é e agora a voz dos anjos é a voz desse pessoal não é normal a voz desse pessoal ela é uma voz angelical e a voz dos anjos domina é Cláudia Bravin já me visitou três vezes pastor olha será uma honra recebê-lo amém fique boa você tem muito muito que viver e ser feliz tá nada de depressão é o senhor já ligou pra mim e foi maravilhoso uma honra foi olha que maravilha é e aí existe esses mistérios já viu o senhor aonde cadê eu já vi o pastor refletindo no espelho de manhã acordado ficou com medo olha eu apareci no espelho foi olha que maravilha olha no espelho da sua casa que maravilha é é é é então deixa eu ver aqui o senhor o senhor veio aqui em casa pastor olha pronto então graças a Deus né é tem aí no nosso canal sobre ouvir vozes joio eu estou falando sobre a voz do leão e estou falando sobre a voz dos anjos qualquer coisa volte o vídeo assista de novo anote as suas dúvidas e amanhã eu estarei aqui se Deus quiser ao vivo então eu poderei tirar suas dúvidas tá bom muito obrigado o senhor já me visitou também pastor várias vezes já conversei com o seu anjo olha que maravilha isso é maravilhoso coisa de Deus você acreditar diga me visite eu vou te visitar é ok